Ajudar no tratamento de um paciente ansioso e impulsivo, pré-adolescente. Bom, isso aqui ajuda no tratamento de um paciente ansioso e impulsivo. Bom, primeiro de tudo, na terapia cognitivo-comportamental, é um tratamento, apesar de parecer uma coisa meio... é fácil você generalizar, ah, é só fazer isso, é só fazer aquilo, a gente sempre tem que entender que é um tratamento bem focado no indivíduo, né? Então, tudo vai depender dos pensamentos desse paciente, né? Desse adolescente e dos comportamentos que ele tem, né? Pra você trabalhar em cima dele. Então, não dá pra eu falar de uma maneira geral, posso falar algumas coisas de uma maneira geral. Então, pra ajudar no tratamento de um paciente, por exemplo, ansioso. Ansioso com o quê? Primeiro de tudo, né? É ansioso geral, com tudo, né? Com prova, com a questão social também, quando pensa em coisas futuras que ele tem que fazer, então seria uma ansiedade generalizada. É ansioso social, né? Ele é só na parte social, na hora de conversar com pessoas, às vezes até de falar no telefone, de mandar mensagem, coisas assim, é mais relacionado com o toque. Qual é essa ansiedade? Primeiro de tudo é isso. Depois que você faz isso, você tem que entender, então, qual os pensamentos do sujeito, desse adolescente, que causa essa ansiedade, né? O que que ele teme? Porque basicamente a ansiedade, quando a gente vê na terapia cognitiva, ela é gerada por... tem uma certa fórmula, digamos assim. Porque todas as situações da nossa vida, tudo que a gente vai enfrentar, que a gente tem que fazer, tem uma certa, digamos, uma certa dificuldade, né? Um certo desafio, digamos assim. E a pessoa, quando ela é ansiosa, o que que ela faz? Ela aumenta esse desafio, né? Então, ela aumenta esse desafio, ela considera muito mais difícil de ser feito do que realmente é. E o perigo também desse desafio, muito maior, tipo, as consequências daquele desafio, caso não dê certo, coisa muito maior. Ao mesmo tempo que ela pega a sua própria capacidade e ela diminui. Então, ela se considera bem menos capaz de lidar com aquela situação, com aquele evento que ela vai enfrentar. E essas duas coisas juntas acabam causando uma ansiedade exagerada, que aí todos os problemas que ela tem. E aí ela acaba tendo um comportamento de segurança, que é o que a gente fala, né? Que ajuda ela a, digamos, controlar essa ansiedade, ela se sente melhor. Então, por exemplo, ela evita a questão social, ela evita fazer as coisas e tal, pra se sentir melhor. Ou, às vezes, tem um comportamento impulsivo, né? Porque não aguenta aquela emoção de ansiedade, né? Ou uma compulsão e por aí vai. Então, o primeiro de tudo é isso. Aí você tem que identificar, então, o que você tem que fazer. Ver esse exagero que ele faz daquela situação, né? Se ele considera muito ruim, seja a situação, seja muito ruim também a emoção de ansiedade, né? Ele considera aquilo terrível, sendo que é uma emoção ruim, claro, mas faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a aceitar ela, né? Então, a gente tem que trazer isso pra normalidade, fugir um pouco do exagero daquela situação e da sensação de ansiedade. Ao mesmo tempo que a gente tem que buscar a realidade, a sua real capacidade de lidar com as coisas. Porque ele achar que ele não consegue lidar, que ele é incapaz de lidar, isso causa grande ansiedade também. Então, a gente tem que mostrar pra ele que ele é capaz, ou, se ele não for capaz, trabalhar em cima disso. Ensinar, por exemplo, uma respiração, ensinar um relaxamento, uma meditação, ou ensinar, às vezes, aceitando também a ansiedade, mostra que ele consegue, às vezes, aprender a ser um pouco mais capaz com isso também. Então, basicamente, é isso. A gente vai ter que ensinar o sujeito, o cliente, com os questionamentos socráticos, fazendo os exercícios e tal, com as exposições, mostrar que o perigo que ele teme, a situação que ele teme, é muito mais tranquilo do que realmente ele acha que é, do que realmente ele imagina, né? Bem mais tranquilo. Ao mesmo tempo que ele é mais capaz, ou ele pode ser mais capaz do que ele imagina também, que ele é e que ele não vai conseguir fazer e coisas e por aí vai. Então, para trabalhar com pacientes ansiosos, isso é um esqueleto geral, assim, que talvez isso pode te ajudar. Aí vai especificamente com o seu paciente, quais pensamentos específicos você vai questionar, qual comportamento específico você vai evitar. Por exemplo, se ele é impossível por conta da ansiedade, a ideia seria fazer experimentos onde ele, você comece, por exemplo, dentro do consultório mesmo, de aumentar a ansiedade dele, fazendo, às vezes, ele pensar numa situação ansiosa, pensar, pensar, até aumentar a ansiedade dele, você avalia aí de um número de 0 a 10 e tal, e fazer ele, digamos, aprender a ficar com essa ansiedade, deixar essa ansiedade ir embora, por exemplo, sem ele ter o comportamento impulsivo ou compulsivo, né? Se for um toque, né? Por exemplo. Então, essa maneira é um jeito de você aprender, de ajudar ele a controlar um pouco essa impulsividade também, se for relacionado à ansiedade. Se for uma impulsividade com outra emoção, porque a impulsividade normalmente está bem relacionada com emoção, né? Ou com o pensamento de, ah, não, eu tenho que fazer isso e tal. Então, a gente pode trabalhar isso no consultório, de ir na sessão mesmo, de você trazer uma emoção forte onde ele teria uma ideia de ser impulsivo, e aí você mostra pra ele que não precisa fazer isso, aí ele vai aprendendo. E também depois, em casa, né? Você vê situações onde ele normalmente é impulsivo, expõe ele àquelas situações e ensina ele a controlar de outra maneira, tentar uma respiração, sair do lugar, né? Uma meditação, como eu já disse, ou simplesmente deixar passar aceitando aquilo. Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, manda lá por direct, lá no Instagram, que no Terapia Cognitiva Online, que eu tento responder pra você por áudio, se você tiver mais alguma dúvida.